Canta um hino simples que eu canto desde pequeno pra louvar o nosso Deus. E o meu coração feliz se sente, bem-aventurado é o homem que em ti põe a confiança. Em todo momento, dia a dia, medita na sua lei e não se cansa. És como um rio de águas correntes, és como a árvore frutífera. E no jardim és como a rosa, o lírio e o jazmim. És como um rio de águas correntes, és como a árvore frutífera. E no jardim és como a rosa, o lírio e o jazmim. Porque o Senhor é o meu refúgio. E dá graça aos que andam em retidão. Mais vale um dia em sua casa, do que mil dias em outra parte. És como um rio de águas correntes, és como a árvore frutífera. E no jardim és como a árvore frutífera. E no jardim és como a rosa, o lírio e o jazmim. És como um rio de águas correntes, és como a árvore frutífera. E no jardim és como a árvore frutífera. E no jardim és como a rosa, o lírio e o jazmim. Amém! 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 E aí